Olá, meus amigos, minhas amigas, vamos continuar esse nosso magnífico curso de conhecimentos bancários. E agora chegou a hora de nós explicarmos um assunto muito importante, chamado depósitos à vista. Depósitos à vista, o professor não precisaria nem explicar essa aula, porque durante todas as nossas aulas anteriores, nós já comentamos tudo sobre isso. Então, nessa aula, eu simplesmente vou fazer um resumo de todos os pontos importantes que você deve saber no dia da aula. No dia da prova, aliás. Eu digo para vocês, eu quero aproveitar esse momento dessa aula bastante curta e dar um recado para vocês. Gente, preste atenção. Essas aulas de conhecimentos bancários são aulas integrativas, ou seja, toda aula é importante. Toda aula é importante. Eu procuro sempre organizar didaticamente, pedagogicamente as aulas por cada assunto específico. Mas, às vezes, um assunto, uma explicação daquela aula, contribui para a explicação de aulas anteriores ou vai ajudar e contribuir para aulas futuras. Então, você tem que assistir todas as nossas aulas. Tem que assistir todas as nossas aulas seguindo o quê? Seguindo a sequência correta. Depósitos à vista. Vem comigo aqui, rapidão. O depósito nada mais é do que a entrega de um numerário, o dinheiro, ao banco, para que este guarde ou aplique para o cliente e que ele restitua total ou parcialmente, ou na época combinada, ou quando este pedir. Os depósitos são classificados em depósito à vista, depósito a prazo e depósito de poupança. Então, nós temos aí três tipos de depósito. Ah, professor, eu pensei que o depósito à poupança fosse o mesmo que depósito a prazo. Não. Depósito de poupança, na minha opinião, é um tipo de depósito que fica entre o depósito à vista e o depósito a prazo. Então, vamos lá. Primeira informação importante, vamos com calma. Claro que você pode ter certeza que você vai saber cada um deles. Hoje você já vai saber uma noção da diferença de depósito à vista e a prazo de poupança. E nós temos mais duas aulas específicas, o depósito a prazo e o depósito de poupança. Depósito à vista. Os depósitos à vista são aqueles que o cliente quer deixar o dinheiro à sua disposição para sacar tudo ou uma parcela a qualquer hora que lhe seja necessário. Então, olha só, gente. Por isso que fala à vista. À vista por quê? Você deposita o dinheiro na sua conta corrente, você sabe que a captação do depósito à vista é via o depósito em conta corrente. Então, você deposita o dinheiro na conta corrente. A qualquer momento, você pode requerer solicitar e sacar o dinheiro. Por isso que fala à vista. A qualquer hora que lhe seja necessário, o dinheiro é seu. Diferentemente dos outros tipos, do depósito a prazo, por exemplo. Então, é o seguinte. Vamos lá. Tipos de depósito. Depósito à vista, disponibilidade imediata. Por isso que fala que ele é à vista. Depósito a prazo, professor. CDBs, RDBs, é um fundo de prazo fixo. Então, você deposita nesse cara. Só que você... Não é a qualquer momento que você pode solicitar de volta esse seu dinheiro. Depende aí da forma de aplicação que você fez isso. É uma forma de captação. Só que aqui tem o quê? Tem um custo. No depósito a prazo, você tem uma remuneração. No depósito à vista, se você deixar lá milão parado por um ano, você vai ter só o milão parado por ano. É claro que você vai ter a conta de manutenção da sua conta corrente. Você vai pagar todo mês uma tarifazinha mensal. Então, olha o seguinte. Isso aqui é o prazo. Então, o prazo. O prazo. Você tem rendimento sobre o prazo. E você não pode sacar no momento que você desejar. Depende aí do prazo estabelecido no contrato. Um dia, do dia, D mais um, D mais dois. Depende aí do negócio no prazo. E é com poupança, professor. Poupança, explicação do professor Luiz, é um intermediário entre o à vista. Por quê? Você depositou na poupança, você pode sacar a qualquer momento total ou parcialmente. Ponto. Final. E na poupança, você também tem o quê? Um rendimento. Se o dinheiro ficar paradinho lá durante 30 dias, você vai ter um pequeno rendimento. Poupança foi criada para estimular a economia popular. Então, nós temos três contas de depósito. Depósito à vista, depósito a prazo e depósito de poupança. Muito importante aqui sobre depósito à vista. Vem comigo aqui. Esses recursos são captados a custo zero. Ou seja, sem nenhuma remuneração correntista. O recurso captado no depósito a prazo, o banco tem que pagar o jurinho para você, o CDB, o RDB. Não é isso? Já, já, na poupança, 30 dias. Então, é custo zero. O recurso captado via conta corrente, é o principal instrumento da intermediação financeira, do sistema financeiro nacional do Brasil. Segundo ponto importante sobre depósito à vista. Os depósitos à vista são a mais importante forma de captação de recursos que os bancos utilizam para que possam cumprir a sua função principal de intermediação financeira. Quem que pode ter esse tesouro? Cinco pessoas. Nós já falamos isso de forma exaustiva. Vamos falar agora de forma oficial. Os bancos comerciais, os bancos múltiplos com carteira comercial, cooperativas de crédito, bancos comerciais cooperativos, e as caixas podem captar recursos via depósito à vista. Bacana? Fechou? Então, isso aqui é tudo que tem de importante sobre depósito à vista. Agora, vamos fixar o conteúdo com vários exercícios. Vem comigo. BASA, Cens Gran Rio, 2015, cargo de escriturário. O banco comercial tem um papel importante no sistema financeiro e econômico devido ao volume de intermediação financeira realizado. Isso se deve à sua capacidade de criar depósito à vista. Então, é o seguinte, está falando aqui que o banco comercial, ok, tenha... Na verdade, não seria capacidade de criar depósito à vista. O examinador queria colocar a capacidade de criar moeda escritural. Eu acho que ele tinha essa intenção para colocar esse texto ilustrativo. Mas tudo bem, vamos dar um desconto para o cara. Capacidade... Então, aqui, vamos colocar entre aspas aqui. Tudo bem, entendi o que o cara falou. Às vezes, eu fico me perguntando. Fico me perguntando que o cara que elaborou a questão tem mais conhecimento que a gente. Fico me perguntando isso. A gente está aqui nessa área há tanto tempo. Então, criar devia ser, na minha opinião, moeda escritural, ok. Sendo assim, os depósitos à vista são... A. Caracterizados por ser um ativo líquido para o banco comercial. Professor, ativo líquido, né? Ativo líquido é o quê? É um patrimônio, né? É algo que pertence aí ao banco, lá na contabilidade. Está errado, né? Por quê? Porque o depósito à vista não é... É uma obrigação, né? É uma obrigação que o banco tem em devolver esse dinheiro. O banco fica sob guarda dele, né? Claro que nós temos uma contabilidade bancária toda especificada pelo Conselho Monetário Nacional. Então, está errado, porque não é ativo líquido, né? B. Criados também... Olha que coisa interessante, ó. Criados também a partir da concessão de empréstimos bancários, né? Olha, criar moeda escritural, que era o texto explicativo, né? Ou seja, criados também a partir da concessão de empréstimos bancários. Lembra, gente, o multiplicador da moeda, que eu expliquei para vocês já duas, três vezes no nosso curso agora de conhecimentos bancários, né? O cara vai lá e deposita 400 anos na conta. O banco vai reter, por exemplo, 20% do depósito compulsório. Sobra 320. Esse 320 do banco, ele vai o quê? Ele vai emprestar para outra pessoa. Essa pessoa vai depositar na conta e assim por diante. Ou seja, corretíssimo. Essa aqui é a essência da multiplicação da moeda escritural. Correto, né? C. Emitidos pelo Estado com meio de pagamento legal. Não tem nada a ver, né? Emitido com o Estado. Não tem nada a ver com isso. Tratados como uma obrigação de longo prazo. Não, não é obrigação de longo prazo, não. Pelo contrário, é uma obrigação de curto prazo. E. Considerados direitos nominativos. O que é um direito nominativo? Aquele que tem o nome da pessoa que recebe aquele direito. Serve só para aquela pessoa. Assim como o papel moeda, são títulos ao portador. Ou seja, somente quem... Isso aqui não. Isso aqui tem nada a ver. O cara confundiu aqui o mercado financeiro. Ou seja, é muito confuso essa questão aqui. Então, muito confuso essa questão aí. Mas nós não temos recurso tranquilo. Gabarito, letra B de bola. Depósito à vista. Bacen, CESP 2013. Cargo de analista. Os depósitos à vista não são remunerados. Perfeito, né? Os depósitos à vista não são remunerados. Nós temos quantos tipos de depósito? Três. À vista, prazo e poupança. A prazo e poupança são remunerados. Em quanto os depósitos em poupança, independentemente da taxa Selic, tem a remuneração básica definida pela taxa referencial e a remuneração adicional de 0,5% ao mês. E aí, professor? E aí, nós temos que buscar o lapso temporal dessa questão. 2013. Em 2012, nós tivemos aí uma alteração importantíssima. Uma alteração importantíssima em relação à remuneração da poupança. Tivemos aí uma alteração importantíssima. Que antes da poupança, antes de 2012, a poupança era o TR mais 0,5% ao mês. E aqui mudou. Como é que está errada a questão? Porque hoje a remuneração da poupança não é essa que está dizendo aí. Olha aí. A remuneração da poupança depende da variação da taxa Selic. Ou seja, a partir de 2012, a remuneração da poupança passou a ser indexada, passou a ser vinculada à taxa Selic. Tendo o quê? Um marco de 8,5% ao ano. A partir de tal... Aliás, 2013 aqui. Se a taxa Selic for igual ou superior a 8,5%, ele ganha 70% da taxa Selic. Então, nós temos aí uma alteração. Então, está errada essa questão. É claro que nós temos aí uma aula de poupança que a gente vai aprofundar muito em relação aos depósitos de poupança. Fechou? Vamos lá. Mais uma aula, mais uma questão para a gente aqui. BNB, Banco Nacional do Nordeste Brasileiro, Banco do Nordeste Brasileiro, FGV 2014, cargo de escriturário. Os bancos ganham dinheiro com receitas de intermediação financeira e receitas de prestação de serviços e tarifas. Serviços e tarifas. Esse cara aqui é a Resolução 3919 do Conselho Monetário Nacional. Entre as principais receitas bancárias de prestação de serviços e tarifas, destacam-se. Vem comigo aqui. Um, tarifas sobre depósito à vista. Errado. Ou seja, não é tarifado o dinheiro que você deposita na sua conta corrente. Não é depósito à vista. Não é. E, sobre aplicação de CDB. Sobre aplicação de CDB, você pode pagar sim uma taxinha de administração, isso é permitido. Então, está errado aqui o item 1. 2. Tarifas sobre os serviços de conta corrente. Parou, pode cobrar serviço sim. Inclusive, tem um pacote de serviços padronizados. Correto. E de corretagem de custódia. Com certeza, corretagem de custódia na CBLC, a Câmara de Ações. Ou pode ser também no CETIP, com certeza. Verdadeiro. 3. Tarifas sobre emissões de anuidades. Emissões e anuidades de cartão. Correto. Olha a tensão aqui, cara. O cara colocou certinho. Tarifas, entendeu? Tarifas. Não taxas. Ou seja, o cara leu a circular 39,19. Com certeza. Então, atenção galera aí que vai fazer com esse concurso para a banca FGV. Ok? Vem cá. Sobre cartão de crédito, nós vamos perceber o seguinte, que os cartões de crédito, eles podem receber cinco tipos de cobranças de receitas específicas na aula de cartão. A gente fala sobre isso. Então, verdadeiro. 3. 4. Receita sobre administração de fundos de investimento e administração de consórcio. Com certeza, ele recebe uma receita sobre isso. Verdadeiro. Logo, temos o item 2, 3 e 4 corretos. Item 2, 3 e 4 corretos é a letra E. Puxa, professor, eu nem acredito que estou conseguindo fazer essas questões. Comecei o estudo menos de um mês e já estou nesse nível. Cara, aqui é um passinho atrás do outro, você chega lá. Letra E. Banco Nacional, Banco do Nordeste Brasileiro, FGV 2014, cargo de escriturário. A regulamentação do sistema financeiro permite a abertura de tipos, diversos tipos de contas bancárias, que têm características e finalidades diversas. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta. Ou seja, contas bancárias. Aí nós temos depósito à vista, depósito a prazo, depósito de poupança. Vem comigo aqui. A conta de poupança tem a finalidade única de movimentar recursos para o pagamento de planos de aposentadoria. Está errado. Então, a conta de poupança visa o quê? Fomentar a economia popular. Então, está errado. Essa é uma questão supererrada. O aluno do LAC aqui não é uma questão dessa, não é, Paulo? B. Na conta de depósito à vista, que é aquela conta corrente, ok, o dinheiro do depositante fica à disposição para ser sacado a qualquer momento? Exatamente. Então, a conta de depósito à vista, o cara deixa lá. Por isso que fala à vista, ele pode a qualquer momento efetuar o saque. E não tem remuneração sobre ela. Exatamente, conceito. A conta de depósito à prazo, ele vai receber uma remuneração por aquele dinheiro que ele depositou, mas ele não pode, está certo, ser sacado a qualquer momento. Por isso que fala a prazo, você vai depender de um prazo de acordo com o tipo de aplicação e o contrato que você fez. E já a poupança é o intermediário dos dois. A conta salário, olha aí a conta salário, é criada pelo Banco Central para receber crédito de salário, uma conta específica com várias limitações. É destinada a receber salários, correto, proventos, soldos, vencimentos, aposentadoria, pensões e similares, permitindo-se a livre movimentação e outro tipo de depósito por meio de cheque. Primeiro, a conta salário não pode cheque. A conta salário tem movimentação, mas ela é bastante restrita, não é livre, é restrita. Então, os erros aqui estão falsas. D, a conta salário é aberta por iniciativa do empregado. Errado, é do empregador. É empregador. Ok. E, a conta poupança permite a livre movimentação sem perda de rendimentos. Falso, porque a conta poupança, para você ter o rendimento, é claro que você tem livre movimentação, mas você tem que ter 30 dias do dinheiro paradinho para você receber a remuneração da poupança. Ok. Fechado aí. Gabarito letra... Gabarito letra B. Letra B. Pô, questão bacana essa, hein, cara? Uma questão aqui que o aluno tem aí, tem que ter vários conceitos aí, muito conhecimento sobre o assunto. É claro que um exercício dessa magnitude faz com que a gente recorde vários assuntos importantes e ajude a fixar o conteúdo. Vamos embora, não é? Encerramento dessa aula aí, magnífica. Tudo tem o seu tempo. Não pode se produzir uma criança num mês, por engravidar nove mulheres. Olha que interessante, né? Até a gestação de uma criança são nove meses. Então, tudo tem o seu tempo. Não adianta você engravidar nove mulheres para você ter uma gestação de um mês. Cada um na sua situação e o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Então, isso faz com que a gente refletir algumas coisas importantes da nossa vida. Que não adianta você querer forçar o tempo normal das coisas, cara. Tudo tem o seu tempo. Concurso público também tudo tem o seu tempo. E o tempo do concurso público vai depender principalmente da sua dedicação e da sua determinação. Pessoal, um forte abraço. Fique com Deus. Até a próxima. Fui. Tchau. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o BRB 2019. Nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um super curso online para vocês. Um curso online pré-edital. Claro que assim que o edital for publicado, nós iremos lançar o pós-edital. E você matriculado no pré-edital, você pode ter certeza que você vai receber todos os upgrades a custo zero aqui na Lá Concurso. Mas claro que você tem que estar dentro do seu prazo de acesso. Então, nós aqui da Lá Concurso, nós temos aí um curso aí super competitivo para o BRB. Está certo? O concurso esse que já foi autorizado. Encargo escriturário. Investimento apenas 10 parcelas de R$30. E você tem um prazo de acesso durante 120 dias. Nesse prazo de acesso, você poderá assistir quantas vezes quiser e quantas vezes desejar. Tudo bem, meus amigos? Então, aí faço o convite para vocês. Essa aula no YouTube são apenas aulas demonstrativas para você conhecer aí a qualidade dos nossos serviços. E digo para vocês que lá no site você vai assistir o final dessa videoaula. E claro, muitas outras videoaulas. Porque nós fizemos uma playlist aí bastante pequena para vocês. Bacana? Forte abraço. Fico com Deus. E espero vocês aqui na Lá Concurso. Fui. Tchau.